Fala aí, empreendedores e empreendedoras. Estamos aqui reunidos mais uma vez para um podcast da Expo Empreendedor. Sou Rubens Manfredini, diretor da Expo. Estou aqui com meu irmão e sócio, Rafael. Quem que a gente vai entrevistar hoje? Me fala, me conta. Sem muitas delongas, ele é de Santos, mas o reconhecimento dele é internacional. É um grande prazer receber doutor, professor e muitas outras. É uma delícia estar aqui com vocês, falando de empreendedorismo. Aqui sim, a gente conseguiu, né? Eu posso falar aquela conversa que nós estávamos tendo? Com certeza. Roberto Chiniachique, um dos maiores referências internacionais e realmente uma honra. Você pode falar o que você quiser, doutor. 31 best-sellers, meu Deus do céu. Pessoal, é uma delícia estar aqui. Eu palestrei esse ano na Expo Empreendedor. Fiquei tocado com o trabalho desses dois irmãos. E a gente estava falando sobre família, né? Trabalhar em família. Trabalhar em família pode ser o paraíso e pode ser o inferno. Então, lá nas minhas mentorias, o que tem de gente que fala... Ai, Roberto, eu quero sair da minha empresa familiar, porque meu tio não me valoriza, porque meus primos me empurram para fora da casa, porque meu pai está sempre arrumando defeito para mim. E tem outros lugares em que as pessoas adoram trabalhar em família. E talvez você esteja assim... Roberto, por quê? Que funciona. Funciona quando o patriarca é um cara amoroso e generoso. Então, o filho um, a filha dois, eles se sentem amados. Agora, quando tem pouca atenção, pouco carinho e, principalmente, pouco elogio, os filhos começam a se matar e, às vezes, sabotar um ao outro para o pai falar... Filho, você salvou a empresa. Então, se você é um patriarca, se você é uma matriarca, eu quero falar para vocês. Elogia muito seus filhos, seus genros, suas noras, porque eles vão parar de brigar para ter o reconhecimento do pai e da mãe. E aí a empresa anda. A empresa anda. Bom, eu vou falar de um caso. Todo mundo viu, né? Década de 80, ali, final de 80, 90, a gente tinha Caninha 51, uma grande ideia. O que aconteceu com a 51? Que, pfff, não desapareceu porque não dá para desaparecer, é uma marca tão forte. Mas o patriarca entregou para os dois irmãos e a gente viu na mídia que um irmão puxava para um lado, outro irmão puxava para o outro. Aí você vai falar, Roberto, mas os dois não podiam conversar? Podiam, se eles não precisassem mostrar que eles eram o mais importante, o mais inteligente, o mais estratégico. E aí, em vez de lutar pelo projeto, eles ficam brigando entre si. Então, de novo, você que é empreendedor, isso vale para a família. Eu, por exemplo, adoro trabalhar com minha irmã, com meus irmãos, com os meus filhos, mas tem que ter elogio, tem que ter afeto, tem que ter reconhecimento e tem que ter remuneração abundante para todos. Roberto, você tocou no ponto da sua família. Você hoje tem editor-agente, o instituto, o que mais? A gente tem... Primeiro, a gente tem uma parceria e é uma das coisas que eu mais tenho orgulho, que é a da minha família. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era balconista de farmácia, quando eles se conheceram, casaram e eles vieram trabalhando, deixaram para a gente uma vida confortável. E esses dias eu estava em um evento lá da Tracto, em Maceió, e estava a Roseli, e estavam vários desses gigantes que são nossos amigos. E um deles falou assim, sabe, o Brasil tem dois clãs que a gente se orgulha muito. Falou olhando para a Roseli, aí eu escutei, né, aí eu falei, quais clãs? Ele falou assim, no jiu-jitsu a gente tem os Gracie e no desenvolvimento pessoal e empresarial a gente tem o clã dos Chiniachiques, né, porque aquela mulher empregada doméstica e aquele balconista fizeram o Eduardo Chiniachique, palestrante, empresário, a Roseli, presidente da Câmara Brasileira do Livro, CEO da editor-agente, o Gilberto Chiniachique, professor, doutor da FEA, da USP, Roberto Chiniachique. E esses quatro, né, então vocês falaram assim, nossa, mas como é que vocês ficaram cultos, sabe, assim, é a coisa do amor, da abundância do amor, né, então os pais eram pessoas simples, mas eram pessoas muito guerras, tem que avançar. E essa herança, né, muitas vezes a gente vê, vocês veem lá nos empreendedores, nas empresas, né, qualquer hora eu tenho que entrevistar esses garotos aqui. Olha só. Essa geração enorme. Essa moçada que vem vindo, eles têm muita história. Porque, vê, se a gente pegar, vou pegar o pessoal da minha geração, tinha uma companhia, era chamada Varig, tinha Mappin, tinha Mesbla, tinha Orkut, aí você vai falar, como que os caras conseguem quebrar impérios desses? Porque eles param de olhar o que está acontecendo ao redor, porque eles ficam muito arrogantes. A pessoa tem, né, a gente, eu chamo de mini-guru. Tá. O sujeito tem um pouquinho de sucesso, ele já é o guruzão, ele já quer ensinar todo mundo. E aí ele esquece que a empresa é da gente e a gente tem que trocar todo dia. É. Humildade, mas é pensando com a autoconfiança. É, isso que a gente está falando do ego, né? O ego é o maior rival do seu ser humano. Mas uma pergunta, assim, franca e direta, você trocaria esses negócios familiares por um negócio sem a família, sinceramente? Vê, eu tenho um mundo de negócios, né? Desde as startups que eu invisto nos Estados Unidos, então, por exemplo, a Olivia, que era uma startup de inteligência artificial que o Nubank comprou e a Olivia ficou sendo a inteligência artificial do Nubank. Então, eu tenho vários negócios. Mas se você perguntar, assim, o que dá prazer de acordar, de ir lá conversar, é o familiar. Sabe, assim, eu adoro, assim, eu adoro conhecer gente, estar com gente. Agora, a família é diferente, né? Eu imagino que vocês dois, como irmãos, né? Aí, um dia você acorda e fala, nossa, estou com uma gripe, estou com uma febre aqui. Mano, vai lá e faz a reunião com o chininho e a chique. Sim. O Rafa deve dizer, ô, Rubão, pelo amor de Deus, cara, eu estou com uma gripe, uma febre. Vai lá e faz a reunião com o chininho e a chique. Quando você tem uma família unida, integrada, você sabe que você pode ir lá, que o outro não vai te passar a pé. Exato. Eu adoro a família. E lembrando que tem a Jéssica também, você está vendo a gente aqui, a Jéssica, ela também apresenta esse podcast de vez em quando e ela, esposa do Rubens, também faz parte da equipe. E a patroa que cuida das finanças, Roberto. Então, deixa eu fazer. Então, vai lá, vai. Pessoal, nós vamos gravar outro. Hoje eu estou aqui, eu estou com o tempo limitado que eu tenho que pegar minha neta para levar no médico. A gente vai gravar uns 50. Tá bom. Então, meu pai era um cara muito generoso, então ele comprou uma farmácia. E meu pai, na generosidade dele, às vezes a pessoa ia lá, não tinha dinheiro, ele ia lá, pegava uma cápsula de antibiótico e dava. Minha mãe, mais pé no chão, como deve ser a Jéssica, chegava e falava, Paulo, remédio foi feito para vender, não foi feito para dar. E eu olhava aquilo lá e falava assim, nossa, minha mãe é brava, né? Aí meu pai falava, tá bom, tá bom, tá bom. É o apelido da minha mãe para ele, carinhoso, era bar, né? Mas ele chegava para mim e falava assim, filho, nunca perca a chance de ser legal. Nunca perca a chance de ajudar alguém, né? E eles foram crescendo. Mas depois, quando eu amadureci, vi, geralmente a mulher é como minha mãe, né? Sim. Mais pé no chão. Sim, sim, sim. Mais, ah, cadê a margem de lucro disso? Sim, exatamente. Cadê? Quando que o fato pagou, não pagou, né? E o homem? Pessoal, eu só estou descrevendo... A figura. A figura, tá? Um não tem mais valor que o outro, por favor. Mas, assim, eu vejo que os meus parceiros, vocês conhecem a Kelly. A Kelly, assim, ah, tá atrasado três dias, né? É. E eu, particularmente, adoro trabalhar com mulheres, né? Eu vejo que as mulheres, elas são mais detalhistas, né? O homem, ele tem essa visão e as mulheres, elas... Então, na empresa, às vezes tem marido, tem... Não estou dizendo que é uma padronização, mas é bom quando você tem uma companheira que fica em cima, porque aí você vai para o estratégico, né? Mas, óbvio, tem muitas mulheres que vão para o estratégico e o companheiro que fica ali na operação. Bom, você está acompanhando. A gente está conhecendo aqui um lado do chinachique humano, aquele lado não só médico, palestrante, professor. Você trouxe até um livro, vamos falar aí do seu livro, Pais, que tem muita... Não, esse aqui é inteligência afetiva. Ah, tá. Tem inteligência emocional e tem inteligência afetiva. Roberto, o que é inteligência afetiva? A inteligência afetiva... Hoje o mundo está muito solitário, né? Então, vocês convivem com empresários, todo mundo com depressão, burnout, angústia. E isso tem muito a ver com a solidão. Então, nesse livro, eu falo como criar relacionamentos fortes. Mas a gente estava, antes, falando de um livro chamado Pais e Filhos Companheiros de Viagem, né? Então, estava uma turma aqui e a turma assim, Roberto, qual o seu livro predileto? Qual o seu livro predileto? E, gente, é meio que nem filho, né? Qual que é o filho predileto? E eu acho que tem o filho predileto do dia. Então, não tem dia. Quem tem mais de dois filhos, três filhos, eu tenho cinco, né? Então, às vezes, ele está mais carinhoso, o outro está mais mal-humorado, né? Então, aquele é o filho predileto. Mas eu tenho um livro chamado Pais e Filhos Companheiros de Viagem. E eu tenho um carinho muito grande. E é uma história... Eu tinha um centro de treinamento em Tapcirica, na região rural. E eu tinha uma creche. E começaram a roubar a creche. Então, as pessoas davam doações, davam comida. Aí, os coordenadores falaram assim, Dr. Roberto, vêm uns bandidos aqui, roubaram toda a comida das crianças. E aí, é uma história íntima. Meu Deus, nunca contei essa história. E aí, a gente começou... O que a gente faz, né? E a Roseli chegou e falou assim, a gente tem um primo que é da polícia. Vamos falar com esse primo? E esse primo chegou e falou, olha, tem um policial lá chamado João, em Tapcirica. Essa história é muito antiga. Eu acho que o João já não deve estar lá. Aí, a Roseli falou com o primo, o primo falou com o João. E o meu pessoal da creche falou, Dr. Roberto, veio o João aqui e falou assim, eu não vou levar ninguém preso. Então, não quero mais assalto nessa vila. Principalmente assalto da creche. E aí, os coordenadores disseram assim, olha, os bandidos daqui sumiram tudo. Eu falei, pô, mas que cara legal, né? Foi lá e conversou e todo mundo foi embora. Eu cheguei para a Roseli e falei assim, me dá o telefone dele, isso era antigo. Sim, sim, sim. Eu vou ligar para convidá-lo para almoçar. Eu quero conhecer esse cara, pô, que fala. Aí, a Roseli falou, você é louco, pô. O cara chegou e falou, imagina o que ele faz, não sei o quê. Dá uma caixa de uísque para ele. Falei, tá bom, vou dar uma caixa de uísque, mas eu quero conhecer. Aí, ela, Beto, isso é complicado. Aí, eu falei, vou fazer tal coisa. Aí, eu falei, já sei, vou chamar o nosso primo. Ele chama ele, eu converso do lá, porque eu tinha o centro de treinamento de restaurante. Aí, a Roseli falou assim, tu tá complicando demais. Aí, eu falei assim, já sei. Vou convidar o pai, e a gente estava longe do lado japonês da família. Eu vou chamar o pai, e o pai, para trazer a família japonesa, vem o primo japonês, e que traz esse sujeito. Aí, eu falei, meu Deus. Fez um embrólio ali, né, no meio. Aí, eu cheguei para o meu pai e falei, vou fazer. Eu falei, pai, chama toda a família japonesa. Toda a família. E aí, meu pai, pô, mas olha, tem uns 40. Fez uns 40. Aí, meu pai era da marçonaria. Ele, olha, o Vavá, soube desse almoço, quer ir? Pode ir. Pode. Porque a gente recebia 100 pessoas lá, né? Sim, sim, sim. Bom, chegou lá o dia, eu conheci o João, e estava toda a família reunida. Aí, quando deu umas 8 da noite, meu pai se despediu, estou indo para Santos. Eu falei, olha, chamei os meus filhos, os filhos vão despedir do vovô, despediram do vovô. Pô, filho, eu te amo, obrigado por tudo. 8 horas. 11 da noite, liga a Roseli. Beto, precisamos ir para Santos. O pai morreu. E eu pensei, como que aqueles bandidinhos que roubavam a creche me ajudaram a fazer uma despedida decente do meu pai. Que loucura, né? Então, às vezes, pessoal, a gente está ali com uns bandidinhos, uma dor, uma angústia, um sujeito te rouba, um cara da finança te rouba. Lógico, tem que resolver, mas Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é uma lição de empreendedorismo. Porque você não consegue ter o controle total de uma empresa, ainda mais quando ela está crescendo, quando ela deixa de ser uma ideia. Então, a gente está tendo aqui uma aula mesmo de empreendedorismo. e a sua base como médico também... Psiquiatra, né? E o doutorado, né? Você tem uma bagagem imensa. Eu sou doutor em administração pela FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP. Eu acho importante a gente estudar. Para terminar a história que eu esqueci de completar, eu tenho um livro chamado Pais e Filhos. Aí eu falei assim, vou escrever um livro em homenagem ao meu pai. Então, o Pais e Filhos, Compreendor de Viagem, eu tenho, respondendo a pergunta de vocês, se tem um predileto, tem um predileto. Sei, né? Lá no fundo é esse, né? Porque te remete a... É. A gente, eu e meu pai, eu era muito rebelde, muito encrenqueiro. Entendi. E a gente foi construindo uma amizade. E nossa, saudade do meu pai. É bom nisso, né? Você tem aquela saudade da amizade. Não só da cobrança de pai e filho, daquela relação pai e filho, mas da amizade que você tinha. A gente também... O nosso pai foi o nosso mentor. Então, você falou de saudade. Daqui a pouco a gente vai chorar aqui junto. Porque também perdemos o nosso, mas... A gente, enfim, perdemos o nosso, mas fica... Ficou legado. Eu não sei como é que é pra vocês, Rubens. Mas no outro dia eu fiz uma palestra em Fortaleza e o motorista da empresa me pegou. Só que eu acordei morrendo de saudade do meu pai. Sei. E aí, tô chorando. Tá. Aí o motorista me pegou, eu me... Aí quando eu comecei a dirigir, eu lembrei de novo, comecei a chorar. Aí o motorista chegou e falou, Doutor, professor, quer que eu pare numa farmácia? Tá precisando? Eu falei assim, não, não, tô bem. Tá. Aí parei de chorar. Eu chorei de novo, né? Eu falei, doutor, quer que a gente passe num hospital? A gente tá tranquilo. Eu falei, não, tô em paz. Ele falou, desculpa, por que o senhor tá chorando? Eu falei, é que eu tô morrendo de saudade do meu pai. Aí o rapaz, super simples, falou assim, onde que ele mora? Eu falei, ele morava em Santos, mas ele já faleceu. E faleceu faz pouco tempo. Aí eu falei pra ele, não, faz mais de 30 anos, né? Aí o motorista começou a chorar e falou assim, Ai, doutor, meu pai morreu há três meses em tanta saudade, né? Aí eu falei pra ele, eu tenho uma triste notícia se você não gosta de chorar. Cada vez, eu não sei como é que é vocês dois, mas tem uns dias que eu acordo assim, putz, saudade dele, né? Porque a gente foi amigo, a gente era parceiro, um ligava pro outro, né? Sim. E sinal que a gente era muito amigo, né? Porque se a gente se odiasse, não ia ter saudade. Não ia. Não é isso? Com certeza. Não tem dia que vocês acordam assim. Não, todo dia. Não sei se vocês sentem isso, mas às vezes eu falo assim, pô, vou ligar pro pai. É. Ele não tá mais... Não, nem vou... Vamos mudar. Não, a gente tem... A gente... E eu era também o mais rebelde. Ele sempre foi o mais... O parceirão do velho. É. É. É porque eu tenho o G, o G, o G no igual. Sabe? Essa meio porra louca e tudo bem. E tá tudo certo. Editora Gente. Hoje é uma das maiores editoras do Brasil. Uma das mais respeitadas e mais disputadas, né? Há quatro anos a gente recebe o prêmio dos parceiros da Publish News, a melhor editora do Brasil. Há cinco anos a gente ganha o prêmio de editora com mais best-sellers. Tá. Há 500 autores em média por mês querem a vaga dos 30 livros que a gente faz por mês. A editora é... Quem faz essa curadoria? A gente tem o departamento editorial que escolhe... Você participa ali efetivamente? Não. Na próxima vamos falar de como profissionalizou a editora Gente. Porque hoje eu vou uma vez por mês na reunião do conselho. Então a gente vê os números... Mas no começo você participava. Você falava esse vai publicar, esse aqui é interessante. É. Mas hoje é um comitê editorial que escolhe e é um processo muito, muito legal. Eu adoro, assim, eu digo que é importante a gente ter empresas. Pessoal, vou falar uma coisa poética, né? Que Deus torce pela gente, né? Então quando a gente lança um livro, Deus, entre aspas, né? Deus fala assim, legal, né? Certamente, eu acho importante a gente ter um trabalho que Deus torce pela gente, né? Lógico, mas eu estou sendo poético. Sim. Mas, por exemplo, quando vocês fazem a feira, eu tenho certeza que, entre aspas, turma, Deus torce por vocês, né? Porque empresas que estavam quebrando se organizam. Empresas que estavam travadas destravam. Empresas que estavam procurando parcerias, fazem parcerias. E é bom isso. A gente está num lugar que Deus torce pela gente. Não, e o Roberto foi palestrante esse ano. Com certeza, se ele topar, vai ser palestrante o ano que vem. Opa! E também... Você está gravando isso aí, ô parceiro? Não, isso aí... Esse convite já está mais do que feito. E aí... A gente... É... Jéssica, grava isso para mim, por favor. Eu fiquei sabendo que você vai levar um filho, né? Vai, Ricardo, Chiniachique. Se convidar, eu gostaria muito que o Arthur Chiniachique fosse. E você já tinha acertado com... Rubens já tinha acertado com o Edu Chiniachique. Então, a gente vai ter o clã lá. Vai ter todo mundo. Você está reunido a família de novo. Não, é o clã. Essa pessoa que falou do clã aí... Obrigado pela dica. Pela dica, é. É o clã Chiniachique. E para quem você vai ligar? Para o negócio? Legal. Vamos já ver com antecedência para bloquear a gênera. Agora, eu quero convidar a turma para fazer o meu treinamento... Que é bem importante. Chamado The Power. The Power. Basicamente, a gente tem como pilares de sucesso... A gente tem dois pilares. Um pilar que é a competência e o outro que é a energia. Então, certamente, quando você vê uma empresa dando certo, você vê que tem uma energia. Então, vocês estão vendo o Rafa, o Rubens, a Jéssica. Você vê que é uma energia integrada. Às vezes, você vai numa empresa que está com conflito, o pessoal está com a energia desencontrada. Mas, você foi no médico, levou seu filho, daqui a pouco vou levar eu lá para a minha neta. E o médico fala, toma esse remédio que seu filho vai ficar bom. E você não sente essa firmeza. Sim. Aí você vai em outro médico. Às vezes, o outro médico é... Pior. É pior. Mas, ele fala, toma esse remédio que dá esse remédio que fica bom. No The Power, a gente trabalha o que eu chamo de energia crística. Quando o Cristo chega para o Lejado e fala, levanta-te e anda. Nós precisamos ter essa energia, que é a energia que materializa os projetos. Sim. No The Power, a gente faz a pessoa ter esse poder de falar, levanta-te e anda. Isso vai acontecer. Então, a gente está conversando, né? Vocês, Roberto, queremos você o ano que vem, porque vai ter a feira. Então, você olha, você já vê a feira. Você já vê a feira. Sim, sim. Então, por exemplo, eu sou médico e eu era monitor de estudantes de medicina. Você olha o sujeito no primeiro ano e ele fala assim, professor, eu vou ser um grande médico. Você sente que ele tem essa força, né? E tem outros que falam, eu vou ser o grande médico. Você vai ser um médico mais ou menos. E eu tenho trabalhado muito nas minhas mentorias esse poder de falar, vai acontecer e acontecer. Sim. Esse é o poder da energia, The Power. É o poder The Power. Não perca, você vai ter uma das maiores referências, claro, a gente aprendeu aqui que é humildade com autoconfiança, uma das maiores referências mundiais ensinando como você extrai essa energia lá de dentro, né? Exato. E emprega na sua empresa. Entre em contato com a equipe do Roberto, entre em contato com a gente. Vai lá no Instagram, vai lá no Instagram, rxniachic, escreve a palavra power e venha para você trabalhar e traga a sua equipe. Porque às vezes a pessoa fala, pô, Roberto, a minha equipe, ela não tem aquela força de vou fazer acontecer. E é essa energia que decide o jogo. Não, ou mesmo, é só, entrou no Instagram do Roberto, já vai estar lá o Linktree, que já vai direcionar para o The Power. Exato. Então, fica, tá bem fácil te achar ali. Entendeu? Com toda certeza. Hoje foi um papo curtinho, mas é um dos melhores papos que a gente teve. Esse cara é, cara, me desculpe, mas é uma figura absolutamente humana. A energia que você passa é absurda. A gente tem o maior respeito, consideração e só agradecer mesmo por você passar essa energia para a gente. Obrigado. Só dando um recadinho, a gente está gravando no Estúdio Voz, podcast.com.br e você não pode perder os próprios próximos episódios. O Roberto com certeza já está convidado para voltar, quantas vezes ele quiser, já é só. Olha só. Não, a gente tem que conversar sobre muitas coisas ainda. Bora, com prazer. Sobre como ajudar o empreendedorismo, como fortalecer isso daí, como fortalecer a mente empreendedora. Eu acredito muito depois, numa próxima eu falo, dos pilares ali de família e tudo mais. Mas... E um ponto chave, gente, a gente vai falar mais, é de gestão. Gestão, é. O que a gente vê? 40 anos, você tem uma ideia e você vai com a coragem, com a garra, com a determinação e está dando certo. Aí você se esquece de organizar e é nessa hora que o negócio quebra. Mas teremos outras... Teremos outras. Para a gente conversar. E é isso aí. Obrigado. Ele encerrou já com essa dica, não vai perder. Valeu, Roberto. Obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado, obrigado. Vamos fazer. Até a próxima, pessoal. Valeu.